Vamos ao unboxing dos produtos que chegaram da China agora, dá uma olhada aqui, eu fiz o pedido dia 27 de maio e ele chegou agora dia 17 de maio, foi bem rápido e bem eficiente também, vamos ver se o produto é bom. Comprei ele pela GearBest e paguei com cartão de crédito, o primeiro produto é uma case para o celular, da Asus, acho que o produto é um ledzinho, para celular também, vamos olhar aqui. Bem pequenininho, como vocês podem ver aqui, é um led para poder tirar fotos e tal, inclusive ele está sem bateria. Não, aqui ó, olha só que legal, muito legal. Ledzinho, bem bonitinho. Ele vem com cabo também. E por fim, o produto mais esperado para mim que é essa lente para celular, ela tem três lentes juntas, da marca Zactane. Vamos lá, vamos abrir ela. Olha só, essa foi o produto mais caro, eu paguei R$53,00 essa lente e só estou por ver se ela é realmente uma lente boa. Então ela vem nessa case aqui. Olha só, o negócio é grande, tem uma capinha. Qualidade, parece bacana, hein? Sem detalhes. Aqui eu coloco ela no celular. Tá, vamos ver se vem mais alguma coisa. Não. Então, abrindo a caixa aqui, ela vem com um adaptador para o celular e um paninho para limpar a lente. Bem bacana. E parece boa qualidade, né? Vamos ver com a faixa aqui. Abre a caixa aqui. Aqui a caixa aqui. Aqui a gente abre e coloco a caixa aqui. Pox, tem um paninho aqui. Também tem a possibilidade de abrir ela. E torna ela macro. Assim, pronto. Aqui a gente abre e assim é wide e logo. Aqui diz que ela é super wide e macro. Então, olho de peixe não tem o que tem na caixa. Mas é isso aí. Esse foi o unboxing dos três produtos que eu comprei da China. Tá? Uma capa para o Zenfone 5Z. Essa lente aqui para celular, que é bem pesada, inclusive, bem grande. E também o ledzinho, que é para poder fazer uma foto à noite, fazer uma filmagem. Bem interessante o ledzinho. Bem bonito. É a bateria também. Não sei quanto que ela também vai ver. Mas ele é muito bom. Tem uma potência bem legal para fazer uma foto à noite. Então é isso, galera. Se valeu a pena, eu acho que sim, viu? Vou fazer os testes dessa lente aqui, vou fazer um review e a gente volta a conversar. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô testando aqui o LED Vou desligar agora Desligando É isso aí Teste do LED A bateria é um pouquinho fraca Mas é isso aí Teste do LED Teste do LED Teste do LED Teste do LED